Se liga no Xtreme Hate Festival, festival de metal extremo que acontece dia 4 de agosto em São Paulo, no Carioca Club. O festival reúne grandes nomes do metal extremo como Marduk da Suécia, Suffocation dos Estados Unidos, Vader da Polônia, Sinister da Holanda e Unerfri do Brasil. Para mais informações acesse darkdimensions.com.br